E para falar mais sobre internet, direito e tecnologia, nós conversamos hoje com o advogado e o professor Alexandre Ateniense. Professor, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Obrigado. Professor, fala-se muito em crime virtual, mas na verdade, assim, os crimes já existiam, né? Mudou o meio aí que agora com a internet eles ganharam, não sei se um novo nome ou continua a mesma coisa. É verdade. Os crimes já existiam, a lei já pode puni-los. Eu fiz um estudo recentemente e cheguei a catalogar cerca de 20 condutas que já foram punidas a partir de fatos que se sucederam pelo meio eletrônico. Professor, quais os principais crimes aí? Quais os crimes mais cometidos no Brasil na internet? Sem dúvida alguma, os crimes que são praticados no Brasil com o maior destaque seriam os crimes contra a honra. Dentre eles eu destaco a difamação e, além disso, as fraudes eletrônicas causadas pelo uso do home banking. Professor, o STJ Cidadão foi às ruas para saber as dúvidas do pessoal. Vamos acompanhar a primeira pergunta? Meu nome é Diego, sou estudante e queria saber como é que eu faço para descobrir quem me difamou no Orkut. Bom, Diego, o primeiro passo é preservar a prova. A possibilidade de você perder o registro eletrônico de um site é muito grande. Por isso, o necessário é que você faça uma ata notarial, ou seja, um registro do fato, daquele endereço que tem o conteúdo ilícito através de um cartório, ou mesmo faça a impressão. Muito melhor seria se tivesse essa ata. Uma vez registrado o fato e preservado essa prova, o ideal é procurar um advogado que possa, então, entrar com a medida judicial para obter a quebra do sigilo de dados do provedor. Isso significa dizer que o provedor terá que cumprir uma ordem judicial para fornecer todos os dados que possui acerca de quem praticou aquela infração. Com isso, nós vamos conseguir chegar à localização geográfica de quem é que está praticando esse ilícito pela internet. Professor, se o conteúdo é retirado do ar, como é que a pessoa que foi vítima de um crime virtual, ela consegue provas? Mesmo tendo sido retirado o conteúdo do ar, ainda subsistem no provedor o armazenamento de alguns registros eletrônicos, que são guardados em sigilo. Por isso, é necessário que haja a medida judicial para a quebra do sigilo e fornecimento dessas informações para a justiça, para que possa ser apurada a autoria dos ilícitos. Alguns especialistas afirmam que é impossível, praticamente impossível, ter esse controle, que os provedores não têm uma ferramenta eficaz para isso. O senhor acredita nisso? Impossível não é. Os provedores detêm a infraestrutura da tecnologia e da informação e estão em contínua evolução no desenvolvimento dos seus softwares. Existe, sim, a possibilidade de fazer o controle via filtro. Tudo bem que, muitas vezes, isso demanda um controle também de análise subjetiva do fato, mas, além disso, é necessário que haja, depois que o fato aconteceu, uma política séria de remoção imediata e de fornecimento dessas informações para cumprir a ordem judicial visando a identificação de autoria. Isso nem sempre está acontecendo. Então, muitas vezes, acaba se tornando um motivo para fomentar, para incentivar que determinadas pessoas possam procurar, sobretudo as redes sociais, em busca de conteúdos ilícitos, porque o provedor não age com tanta rapidez e eficiência na remoção desses conteúdos. Professor, a gente tem mais uma pergunta, tá bom? Olá, meu nome é Magda, eu sou comunicadora. Gostaria de saber se e-mail é prova de crime. Magda, o e-mail é prova de crime, sim. Qualquer tipo de forma de evidência ou registro que possa, quem sabe, ser cotejado com outro fato, pode ser admitido e deve ser analisado pelo juiz. Normalmente, nós podemos dizer que o e-mail, nesses casos, se equivale a uma prova testemunhal. Ele não é considerado como uma prova inequívoca, mas, se cotejado, se relacionado com outros fatos, com certeza vai poder formar o convencimento do juiz acerca de determinado assunto. Professor, na internet, um crime cometido na internet, ele pode ser bem mais danoso do que um crime cometido no mundo real? Eu não tenho dúvidas disso, Helen. Afinal de contas, a potencialidade do dano que ocorre na internet é imensa. Para se terem uma ideia, no Brasil nós temos hoje 45 milhões de usuários que acessam diariamente as redes sociais. Estou falando de Orkut, Facebook, Twitter. Isso significa dizer que a comunidade que tem essa interatividade é imensa. Então, o custo para poder difamar alguém é mínimo. E, consequentemente, a rapidez com que essa informação se propaga é extremamente mais nefasta do que a mídia tradicional. Entretanto, os tribunais ainda não perceberam dessa potencialidade do dano e vêm condenando em valores equivalentes à mídia tradicional. Quando, a meu ver, o dano é muito mais oneroso para a parte que foi vítima em relação a isso. Professor, por que é tão difícil se chegar aí a uma pessoa que cometeu um crime virtual, a um criminoso? Suelen, isso acontece porque, muitas vezes, a tecnologia propicia o anonimato. Então, há um desequilíbrio das pessoas de entender como é que é o funcionamento para poder fazer o rastreamento da identificação de autoria, para poder fazer a preservação desses registros eletrônicos. Então, o brasileiro aderiu muito rápido a essas mudanças, às redes sociais, mas acha que, em decorrência do anonimato, também existe uma impunidade na nossa legislação. Consequentemente, ele tem um perfil, do meu ponto de vista, muito exibido, mas é extremamente ingênuo nas questões relacionadas com a sua privacidade e acaba sendo vítima disso. Professor, como é que o senhor avalia a sociedade de informação aí no futuro? Eu acredito que a sociedade de informação cada vez mais vai se tornar informada a respeito dos assuntos, mas bem contextualizada, vai tomar mais ciência acerca dos aspectos jurídicos relacionados a todos esses ilícios que estão sendo praticados e as respostas vão ser cada vez mais imediatas. Eu acho que nós avançamos muito rápido e nem sempre as escolas, o ensino de modo geral, ou mesmo outra fonte de informação acompanhou essa mudança. Então, nós temos hoje um período de transição acentuado, que é a capacitação das pessoas para poder saber quais são os seus direitos e como combater qualquer ilícito, ainda causou uma certa defasagem. Então, esperamos que isso, no decorrer do tempo, na medida que as pessoas se tornem mais experientes nessa interatividade maravilhosa que a internet propicia, é que elas se conheçam mais quais são os seus direitos e como é que seriam as formas ideais para punir qualquer prática que venha a acontecer. Professor, a internet rende aí muitas horas de conversa, mas infelizmente a nossa entrevista acaba por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Suelen. Obrigada.